Johnny MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto Qual foi? Tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto Cabelo na régua, atrasado, bolso lotado de grana, eu sou MC Tem alguma coisa pra falar, fala logo e para de me medir Antes que eu disse... Salve, salve, rapazinha da Johnny MC, pega o todo bagulho, mandando aqui pra tropa Magrão, verso de barrigo, semifinal, batalha do coliseu, interessante, vamo lá Legal Vamos todos os racistas, vou, 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 vem caralho, vem caralho, seu caralho, vou, 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 já A energia dessa é impossível não ser com o meu sentimento É impossível não esquecer o que tá fora e prestar atenção aqui dentro É tipo você falar oi, mas também sabe a hora de ir embora Por isso que eu me concentro aqui, desde os mares de fora, lá fora Eu não quero saber os pensamentos que o Cauã tá pensando Eu quero saber o que o Barreto sente, o que ele tá falando E é por isso que eu mudo a minha vida Isso são windas e brindas Pra ficar com os seus dentes dourados, isso é um toque de vida É quem do caralho que ataca quem fala direto Ele consegue montar uma filosofia, mas no fim sempre é um papo reto Sou ciente que se ataca, você brinca com o alfabeto Mas mano, eu sou daqueles caras que anotam a placa, nunca faço certo, tá ciente mano Se for pra bater, eu pra capotar mesmo, sempre tô trocando A habilita, nós tá dirigindo sem habilita, eles tão notando Eu nunca fui o TZ, eu nunca pensei que eu é coronel Favela já sofre com isso, eles me conhecem É mano, eu sei que você é um dos grupos do flow Eu sei que eu não posso pegar minha mão, eu sei que você dá show Se eu faço isso, o que eu faço? É porque eu tive que percorrer E se eu ataco com um sentimento, mas matando, eu aprendi com você Com você, eu já aprendi a viver Tem como o mundo melhora e a olha de volta Se eu não voto, pode se fuder ou não Pega meu tempo, cuzão O tempo passa, eu tenho pouca idade Não posso noscar com a vaidade Tudo vai, nego, tem só essa fase Tem só essa fase, na verdade ainda tem a final Na primeira vez, um babulho louco E na segunda, um sentimento que faz o real As batalhas me ensinaram isso Que a vida nunca vai ser próspera E se eu matar um líder agora Um demônio espera na próxima Ele pode vir trocar, mano Eu não quero nem saber Você falou que eu era o príncipe Mas sabe que esse príncipe é você Para o que eu tô neta pra fazer O Rony virar que tem o Flô, nego Eu não quero fazer esse show Eu só chego, passa a minha mano Vai subir no inferno Sempre que eu colo nele Muito obrigado por falar assim, eu sou o príncipe E eu sei que isso não é à toa Mas pra eu ser um príncipe Alguém teve que construir o trono E forjar a minha coroa Ou seja, eu não tô sozinho E é por isso que rimando eu vou te explicar O demônio que eu vou trombar na final Vou falar que o outro eu batei Foi de tchumalar Não vai ser Porque esse cara é eu E você é maldade Eu venho que vai rimar pra trocar Você falou comigo E você aprendeu a matar Por isso mesmo, mano Eu vou mostrar o que eu Que você não te ensinar Porque a depurpação Sempre passará Medinho Ele soltou já a coroa Porque o Gêmano já tá cansado de ver eles por já Ai, papai Essa última do round foi pesada Mesmo assim 1x0 Barreto Mas essa última do Magrão foi pesada Caralho Essa foi pesada 1x0 Barreto Vambora E o que dá a gente por aí? Por quê? Sem game Vem, vô, vô Vem, vô Vem, caralho Vem, seu caralho Vem, seu caralho Vô, vô, vô Vô, vô, vô Sua poliseu Rima só com uma batida Nega, ele sei que você é um cara Que gosta de se virar sobre a vida Mas essa porra é uma arena Sempre vai valer a pena Ser nessa pista Eu tô seguindo Mano, não posso fazer nada Sou assassino da rima Ele me falou Vai matar ou vai morrer Leva de bem, vai por lá Ou vai fazer o que você quer Nego, nós vai proferar Eu tô vendido, chega lá Não quero saber de nada Eu tô vindo de anilhão Eles querem anotar a placa Não precisa amaldar Olha a cara, pai Eu sou Magrão Vou, vou, vou Vou, vou Que brei É a cara Homem o caralho Eu não sei como você faz isso Como isso soa improviso Eu não sei como chora por dentro Mas por fora sempre meus sorrisos E se hoje eu tenho um Rolex bonito, é porque eu senti um golpe no corte E se eu falo de valorizar a vida, é porque eu já troquei o tempo à morte Se hoje eu posso ver meu futuro, é porque eu vi a morte rindo comigo e fazendo tudo mais escuro E se hoje eu posso rimar, é porque eu já me senti gelado Se hoje eu abraço meu futuro, é porque eu perdoei meu passado Por isso, a data da vida é o momento que você tem agora Nego, por isso, deixa lá fora, o presente é nosso e o presente é foda Não faça valer, o passado não fala nada por você, ele não te condena O futuro faz você prever que ele é nosso meme, ele vale a pena Se a verdade entrou na minha mente, o Goi me ensinou que nós temos é dádiva Por isso que é presente Você tá ligado, pai, que eu tô no meu caminho Sabe por que meu presente é foda? Pelos laços que fiz no caminho E pelo incrúrio que vem, mas ele te engana Nego, às vezes não valia a pena, mas foi um tempo, foi de várias semanas Se seu pai ou sua mãe, se pá a rua te deu Mano, você percebeu? Isso chegou da sua mão e já tava por ser desde que você nasceu Isso é verdade, separado bem antes da minha morte E é por isso que eu falo que eu sei com minha fé Eu nunca acredito nessa sorte E você falou sobre chegar lá, hoje é o Barreto MC E pra um dia você chegar lá, valoriza o gosto de tá O gosto de tá aqui é bom, tá lá fora a frente, isso é foda Ninguém aqui, rima na aqui, gosta de tá lá depois da derrota Sabe, neguinho, eu cansei desse gosto, você sabe, é foda Você falou que tem o Rolex, é 15 pra você sair fora Pra eu sair fora, isso é eu ainda, assim, uns 15 minutos Pra quem não teve nada, pode fazer seu trabalho duro Sabe por que eu tô tentando mudar minha vida, como um rumo da moto Se eu perdi de 2 a 0, eu fico ali Olha o tanto de gente que quer tirar foto Round foda Equilibrado Pra mim, um pouquinho de diferença pro Barreto Por ele tá vindo respondendo, me respondendo bem Mas o Magrão veio bolado no segundo round Pra não tomar Tio Lala Vale o terceiro round, mas também vale o Tio Lala Pegou a visão em troca do bagulho Vamos ver qual vai ser Bota aí, caralho Poliseu, cara Poliseu, cara Pô. 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 Pinha Se eu perdesse e fosse embora, eu era ingrato É, eu quero assinar o contrato Mas se eu perder e for embora É igual encontrar o cabelo na comida e deixar de comer o prato É recusora, é sinal de ingratidão Quero topo, mas já vivo, reposta da minha oração A resposta é a foto, nego, pra mim o que eu quero é bem maior que a auto Não é prêmio monetário, pra mim não é ser otário Me muda a geração e garante um salário A resposta é a autoestima A resposta é o tanto de ouvido, se tu não é a rima A resposta é que nós improvisa, não é a foto, magrão É o que ela simboliza É o momento que eterniza, por isso é bem além que a brisa Mano, eu sei que o registro passa ano Mas a esse vale mesmo tudo o que eles tão postando Não, o story não vale minha vida Muito menos dessa vassalha e essa faxida Sabe por que que me mandou ao caldo fim? De que eu não sou nada E isso me deu valor para mim Do nada vem, do nada vai voltar Mas eu tenho tudo enquanto eu passar, nego O mar vai abrir, as cavernas vão se mostrar A conta é que eu vou mover, porque eu vou rimar Então, terceiro round eu achei mais ou menos Jogou a visão? Batalha tava bagulho doido Terceiro round eu achei mais ou menos Nesse mais ou menos do terceiro round Achei um pouquinho de diferença pro Barreto Se o Magano levar, terror nenhum A diferença foi pouca Mas pra mim, pouca diferença pro Barreto Vamos ver a votação Só que eu tô apagando aquele chão Barulho, barulho Gritou do barulho, grita pro outro O direito de quem começou Barulho só pra você achar que foi Barreto Família Barulho só pra queixa que foi Magrão Família Magrão Família Carreto Família Esse aqui é antigo Com o Barreto Jurado Barreto pra próxima Concordo, tá ligado? Concordo Cê é louco, Barreto imbou pra caralho Primeiro round pra mim Foi o round que o Barreto mais teve Diferença, tá ligado? A diferença foi maior Primeiro round Barreto primeiro round Rimou pra caralho Vamei 3x1 Barreto Podia ter sido as 4 voltas do primeiro round Mas a última do Magrão foi fora Aí 3x1 Barreto no primeiro round No segundo round eu achei bem equilibrado Tá ligado? Mas o Barreto tava como? Vindo com o direito de resposta da melhor forma Tá ligado? Tava pegando a resposta O Magrão tava vindo do bom lado Mas o Barreto tava falando Pra passar não, filho Não, quero meu tio Lala Quero meu tio Lala Tá ligado? Pra mim Barreto um pouquinho de diferença Papo de, sei lá 2x2 na volta Ou até 3x1 Mas no 2x2 o Barreto Nas voltas que ele ganhou Ele foi melhor, tá ligado? É Mas valeu o terceiro round O terceiro round Achei mais ou menos Ficou o 2x2 com medo de acertar A braga E tomar a famosa Eu vou avisar o 1x2 Então ficou o 2x2 com o pé no freio Mas o Barreto conseguiu O Barreto desenvolver um pouco melhor Que fala É o clássico Essa batalha é aquela fita Que é papai Quando é briga de dor O Galvão é doido Rapaziada Beijo a batalha Vejo o que vocês acharam Tô num jogo misturado Com café Comenta brava Pra dar atenção Tá ligado que é nóis Tê Tê